Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço toda quarta-feira, às 19h27, no meu Instagram, arroba Marino Vinicius, onde o meu objetivo é realmente pegar as perguntas da galera que está ao vivo ali comigo para ajudar todo mundo a conseguir pegar os melhores atalhos, a romper os maiores e superar os maiores obstáculos para efetivamente eu conseguir estar sempre em alta, ou seja, potencializar a sua rentabilidade migrando uma parte dos seus investimentos para a Bolsa de Valores e isso com segurança, com tranquilidade, certo? Lucrando não só quando as ações estão em alta, também quando as ações estão em queda, porque a Bolsa de Valores é muito mais que somente um investimento em ações. Então, se tu quiser participar de uma próxima consultoria gratuita, é só estar lá ao vivo comigo, 19h27, toda quarta, e vamos para a primeira pergunta de hoje. Como que é possível ficar sempre em alta? Esse negócio está cheirando assim, bom demais para ser verdade, está cheirando esqueminha, e não é nada disso. O que acontece? Como que é possível estar sempre em alta? É o seguinte, deixa eu te explicar. Primeiro, o que significa estar sempre em alta? Estar sempre em alta significa nada mais nada menos do que tu conseguir lucrar investindo o teu dinheiro na Bolsa de Valores, independentemente do que esteja acontecendo, ou seja, porque é sempre em alta. Como que eu vou conseguir lucrar na Bolsa de Valores a qualquer momento, se, por exemplo, as ações tem momentos que elas caem? Basicamente, pelo seguinte princípio, existem vários outros investimentos dentro da Bolsa de Valores que se valorizam quando as ações caem. Então, o que um investidor sempre em alta faz? O que uma pessoa que quer estar sempre em alta faz? Ela não investe somente em ações, ela não investe somente em fundos imobiliários, ela não investe somente em ações e fundos imobiliários, ela diversifica em outros investimentos. Isso significa que sempre em 100% do tempo, ela vai estar com alguns investimentos em alta e outros investimentos em queda, entende? Mas ela sempre vai ter investimentos em alta. Por isso, para fazer sentido aplicar essa estratégia, esse método que não é segredinho, não é um passe de mágica, nada disso, tu precisa focar no longo prazo. Vinícius, o que é longo prazo? Longo prazo eu trato como um prazo a partir de 5 anos, tá? Então, se tu quer investir a partir de 5 anos, faz sentido. Se não, estar sempre em alta não é para ti, tá? Por quê? Qual é a lógica desse negócio? Tu vai ter investimentos em alta e outros em queda. Só que os investimentos, eles passam por ciclos. Ciclos de alta e ciclos de queda. Isso acontece com todos os investimentos da Bolsa de Valores, isso acontece inclusive com os investimentos de renda fixa. A rentabilidade desses investimentos de renda fixa, uma hora elas estão mais altas, outra hora elas estão mais baixas. Passa por esses ciclos, tá? De alta e de queda. Então, o que que tu vai fazer com o passar do tempo? Tu vai sempre vendendo aquilo que está em alta e comprando o que está em baixa. De forma que, tu vai sempre estar comprando mais aquilo que está mais barato e vendendo aquilo que está mais caro. Esse é o grande princípio por trás. Essa é a grande técnica que é a base, é justamente a base do método investidor sempre em alta. Assim, o que que significa estar sempre em alta então? Tu sempre vai ter investimentos dentro da tua carteira que vão estar em alta. Outros sim, vão estar em queda. Qual é o ouro disso? Como que tu consegue ter rentabilidade consistente no longo prazo? Porque, sistematicamente, tu vai estar vendendo o que está subindo e comprando o que está caindo. E tem um fator que não falha, nunca falhou na história. Aquele investimento que sobe, sempre sobe mais do que aquele que cai. Então, com o passar do tempo, não estou dizendo que tu vai ter resultado em um mês, não estou dizendo que tu vai ter resultado em um dia, em uma semana, não. Tu precisa focar no longo prazo. Com o passar do tempo, o que que acontece com os investimentos? Aquilo que está subindo sobe mais do que a queda daquele que cai. Então, tu vai ter investimento subindo muito mais. Quando ele estiver no ciclo de alta, ele vai subir pra caramba. Vai ultrapassar 100%, com muita tranquilidade. Aquele que está caindo não tem como ultrapassar o 100%. O investimento não cai mais do que 100%. Então, sistematicamente, tu vai estar vendendo aquilo que está subindo e comprando aquilo que está caindo. Assim, tu percebe que, de forma automática, tu está sempre comprando aquilo que está a preços mais baixos. E está sempre vendendo aquilo que está a preços mais altos. O que que tu precisa fazer pra ganhar dinheiro investindo? Pra multiplicar o teu dinheiro investindo? Comprar barato e vender caro. Exatamente. Essa é uma maneira automática de tu fazer isso. De tu comprar barato e vender caro. O que que a maioria das pessoas, quando investe, faz? Geralmente, elas começam a investir em um tipo de investimento, depois que aquilo já vem subindo ao bom tempo. E aí, quanto que elas vão vender? Depois que está caindo. E aí, essa é a fórmula perfeita pra tu comprar caro, vender barato e ter prejuízo. Porque a maioria das pessoas que não tem resultado é exatamente esse processo que elas fazem. Então, como é possível estar sempre em alta? Como é possível isso realmente acontecer? Isso não vai ser uma historinha. É porque tem que entender que o teu ganho, a tua rentabilidade, não vem de um investimento só. Vem da tua combinação de investimentos. O nome dessa combinação é uma carteira de investimentos. Carteira de investimentos. É como se fosse uma pizza. Tem várias... Uma pizza com vários sabores. E aí, entre esses sabores, cada um tem um comportamento diferente. Cada investimento dentro dessa pizza tem um comportamento diferente. Quando um dos investimentos não está em alta, o outro não está em queda. Não significa que todos os investimentos vão estar sempre em alta. Não. Significa que a tua carteira como um todo, com o passar do tempo, tu utilizando essa estratégia, fazendo os rebalanceamentos, tu vai estar sempre em alta. Por quê? Tu sempre vai ter dinheiro ali, investimentos que estão se valorizando. Entenda, se tu for aplicar isso no curto prazo, não funciona. O método foi construído pra focar no longo prazo. Investimentos a curto prazo, a médio prazo, são outros tipos de investimento. Eu falo também nas redes sociais sobre isso. Eu falo também dentro do programa Investidor Super em Alta, quais são os investimentos pra curto prazo, pra médio prazo. Mas não é Bolsa de Valores. Esquece a Bolsa de Valores quando o teu foco for até 5 anos de investimento. Não é a melhor etapa. Não é a hora de ir pra Bolsa de Valores ainda. Como escolher o melhor investimento? Bom, como que eu faço pra escolher o melhor investimento? O melhor investimento é aquele que atende ao teu objetivo. Então, pra tu conseguir identificar qual o melhor investimento, tu precisa saber primeiro os teus objetivos. Pra que tu quer investir? Porque fato é que a gente não investe pra ter só um número a mais na conta, né? Tu investe pra alguma coisa. Ou pra independência financeira, ou é pra viajar pra algum lugar, ou tem algumas coisas que tu quer fazer. Tem alguns objetivos teus, tá? Ou é pra comprar uma casa em um determinado prazo, mas tu investe com algum objetivo. A depender do prazo desse teu objetivo, tu tem um foco. Um foco. Ou vai ser renda fixa, ou vai ser renda variável, ou vão ser investimentos mais conservadores, ou tu vai pra Bolsa de Valores. Por exemplo, se eu quero investir um dinheiro que eu vou resgatar daqui sete meses, por exemplo, eu vou colocar na Bolsa de Valores? Eu vou investir só em ações? Não. Eu vou investir em fundos imobiliários? Não. Eu vou implementar o método investidor sempre em alta no que se refere a parte da Bolsa de Valores? Não. Por quê? Porque isso tem que ser pensando no longo prazo, certo? Tu falou em Bolsa de Valores, longo prazo. Então, curto prazo vão ser investimentos em renda fixa, tá? E aí, investimentos que façam com que tu consiga ter o máximo de rentabilidade possível desde que tu consiga resgatar o teu dinheiro no prazo que tu precisa, certo? O máximo de rentabilidade desde que tu consiga resgatar aquele dinheiro no prazo que tu precisa. Se tu precisa daquele dinheiro num prazo curto, também precisa de alta segurança. Existe uma trindade impossível num mundo dos investimentos. Rentabilidade, segurança e liquidez, tá? Sempre tu vai ter que abrir mão de uma dessas coisas quando for escolher um investimento. Então, como é curto prazo, tu vai abrir mão de rentabilidade. Vai render pouco mesmo. Tu vai ter alta segurança e alta liquidez. O que é liquidez? A velocidade que eu consigo transformar no investimento em dinheiro, tá? Então, se tu tiver um objetivo de curto prazo, se tu precisa daquele dinheiro para curto prazo, é renda fixa, não é bolsa de valores. Se tu precisa desse dinheiro para médio prazo, o que é médio prazo? De dois a cinco anos. Então, se tu precisa, sei lá, quero fazer uma viagem daqui três anos, quero casar daqui quatro anos, quero comprar uma casa daqui quatro anos e meio, aí tu vai investir em renda fixa também, mas tu precisa fazer isso, tu não necessariamente tem que investir naquele tipo de investimento mais conservador, que é o ideal para curto prazo, para curtíssimo prazo, tá? Tem outras opções que tu pode escolher ali. Agora, se tem um objetivo, um ou mais objetivos de longo prazo, o que que é isso, são objetivos de longo prazo? Aquele dinheiro que tu quer resgatar daqui cinco anos ou mais. E aí tu pega a comunhão de objetivos que tu tem. E pode ser que tu não tenha isso muito claro. E eu vou te explicar como fazer isso agora, tá? Mas o que acontece? Digamos que daqui dez anos, tu quer morar no Canadá. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que tá indo daqui a pouquinho morar no Canadá. Daqui dez anos eu quero ir morar no Canadá, daqui quinze anos eu quero alcançar a minha independência financeira, daqui vinte anos eu quero dar pro meu filho tantos reais, tantos mil, milhões, sei lá. Que tem esses objetivos e todos eles têm um prazo a partir de cinco anos. Na minha visão, na minha concepção, na forma como eu faço, eu consolido todos esses investimentos juntos na minha magar. O que que é magar? É a carteira de investimentos focada no longo prazo, focada para o longo prazo do investidor sempre em alta. Ali eu vou colocar investimentos da Bolsa de Valores e também vou ter outros tipos de investimentos de renda fixa que são mais apropriados pro longo prazo. Por exemplo, que tipo de investimento de renda fixa é mais apropriado pro longo prazo? Um título público chamado Tesouro IPCA+. Por que que ele é mais apropriado pro longo prazo? Porque ele paga a inflação de cada ano mais um determinado percentual. O que que é isso, paga inflação? Vamos lá. A inflação é o aumento generalizado dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia, tá? De fato, a rentabilidade que tu tem nos teus investimentos não importa de nada. Aquele número ali que tu enxerga, poxa, meu dinheiro esse ano rendeu 5%, meu dinheiro rendeu 10%, 15%. Isso não vale absolutamente nada. Pode rasgar essa informação. O que importa pra ti é a tua rentabilidade real. Ou seja, a tua rentabilidade acima da inflação. Por que? Porque, imagina o seguinte, 2015, poupança rendeu 8,67%. Não, 8%, aproximadamente. A inflação foi 10,67%. Nossa, 8% não é uma rentabilidade ruim, não. Não é uma super rentabilidade, mas não é uma rentabilidade ruim, não. Só que tudo subiu de preço 10%. Então, mesmo investindo, o meu dinheiro cresceu menos do que o aumento dos preços de tudo que eu compro no dia a dia. Eu, nesse ano que a inflação foi quase 11%, rendendo 8% eu empobreci naquele ano. Entende? Então, o que importa pra ti no final das contas é a tua rentabilidade real, o que tu rende acima da inflação. E esse tipo de investimento, o Tesouro IPCA+, é o único investimento que existe com um bom nível de segurança no país que garante que tu vai ter uma rentabilidade acima da inflação. Por que que isso é importante? Por que que é importante pro longo prazo? Porque no longo prazo a gente não sabe se vai ter algum surto inflacionário de novo. Lembra a época de hiperinflação aqui no Brasil? Isso pode, sim, voltar a acontecer. Talvez não de forma tão grande. Talvez de forma até maior. Mas o fato é que pode acontecer. Como a gente tá investindo com foco no longo prazo, eu preciso me armar de seguros em relação a isso. E um outro seguro pra esses momentos é justamente o Tesouro IPCA+, um tipo de título público. Que, se por exemplo, tiver um mês que a inflação for 50%, ou seja, tudo que a gente compra no dia a dia subir 50% naquele mês, aquele título público lá, ele vai ter uma rentabilidade específica, por exemplo, 3%, 4%, 5% ao ano, acima desse 50%. Então, tu tem a certeza que tu vai ter essa rentabilidade real. Ou seja, que tu não vai estar investindo e empobrecendo com o passar do tempo. Por isso que esse tipo de título é extremamente importante se tu tá focando em investir com foco no longo prazo. Não é só a Bolsa de Valores. Porque a Bolsa de Valores, ela vai sofrer. Claro, tu vai ter os investimentos seguros, tu vai estar com o contraponto ali, não tem problema nenhum. Agora, num momento de crise muito grande, tu pode, investindo estrategicamente em renda fixa, tu pode até ter uma rentabilidade maior. Exatamente. Por quê? Porque tu tá com esse tipo de investimento que rende acima da inflação. Então, esse é muito importante. Então, quando eu tô... Olha só, qual é a pergunta? Como escolher o melhor investimento? Quando eu tô focando no curto prazo, é uma coisa. Quais são as alternativas? Tesouro Selic, fundo de tipo simples com taxa zero da administração. Na minha visão, é isso aí. CDB não entra, nem com liquidez diária, no conta, não entra, porque o risco é muito maior. Eu tô emprestando dinheiro pra uma empresa, não pro governo. Eu prefiro emprestar meu dinheiro pro governo, que se faltar dinheiro pra ele, ele pode, inclusive, imprimir dinheiro. Uma empresa, ela quebra e pode levar todo meu dinheiro embora. Então, se eu tô focando na renda fixa, eu tô focando na forma mais conservadora possível mesmo. Por quê? Porque ali eu sei que eu não vou ter grandes multiplicações. Então, eu quero segurança total. Se eu tô investindo com foco no médio prazo, curto prazo até dois anos, tá? Médio prazo entre dois e cinco anos, poxa, aí eu posso ficar nesses dois, Tesouro Selic, fundo de tipo simples com taxa zero, ou quem sabe, se eu quiser, se eu tiver um valor fixo, eu posso escolher um tesouro prefixado, que é um tipo de título público, que ele tem uma... que um título público nada mais é que um empréstimo que eu faço pro governo. Assim como o CDB do banco. É um empréstimo que eu faço pro banco, e ele te paga uma rentabilidade, o título público nada mais é que um empréstimo que eu faço pro governo. E aí, tem esse título, que é o Tesouro Prefixado, tu consegue saber, antes de investir, quanto por cento ao ano vai render. Então, se vai ser 7% ao ano, se vai ser 5% ao ano. Se tu escolher o Tesouro Selic, esse que eu comentei, que é o investimento mais seguro que existe no país, ele rende o quanto tiver a taxa Selic. É 100% da taxa Selic, mais um ajozinho, uma correçãozinha ali. Zero vírgula alguma coisa, tá? Mas eu não sei quanto vai ser minha rentabilidade, porque depende da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, de fato, eu sei que eu vou ter o meu investimento conservador, seguro, se valorizando com o passar do tempo, é só aguardar chegar a data de validade dele, que eu vou ter ali o meu dinheiro corrigido com essa rentabilidade. Agora, eu não sei quanto que vai ser. Como no Tesouro IPCA+, que é aquele focado para o longo prazo, eu também não sei quanto que vai ser, porque é sempre a inflação mais um determinado percentual. Se eu quero saber exatamente quanto eu vou ter lá na data de validade do título, que todo título tem uma data de vencimento, que nada mais é que um prazo de validade, se eu quero saber exatamente quanto que eu vou ter lá, qual a rentabilidade que eu vou ter nesse período, aí eu tenho que focar no Tesouro Prefixado. Então, por exemplo, quando que poderia ser viável o Tesouro Prefixado? Ah, tu tem um contrato de alguma coisa que tu tem que pagar em 2023, em 2024, tu tem um contrato com valor fechado, fixo. Se tu quiser, tu pode pegar o Tesouro Prefixado. Tu pode pegar. Por quê? Tu já sabe o valor exato que tu precisa. Esse seria um dos únicos casos que eu iria por esse caminho, tá? Porque, via de regra, eu prefiro o Tesouro Selic do que o Prefixado. Por quê? Porque se a inflação subir muito, pode ser que atualmente o Tesouro Prefixado esteja rendendo bem, mas se a inflação subir para caramba, pode ser que ele comece a render mal. 7% hoje no título público é ótimo, porque a inflação está baixinha. Só que, se a inflação subir para caramba, for para 10%, se eu tiver 7% da rentabilidade, estou rendendo negativo. Porque o meu dinheiro está crescendo menos do que o preço do que a gente consome no dia a dia. Entende? E aí, poxa, mas o Tesouro Selic está rendendo 1,4. 1,9, perdão. 1,9. Será que é uma boa investir nele? Eu prefiro investir nele. Por quê? Porque se a inflação subir, o Banco Central vai elevar a taxa Selic. E aí, essa rentabilidade que hoje é baixa, vai ficar muito mais alta, porque esse é o mecanismo que o Banco Central, ele usa para combater a inflação. Quando a inflação sobe muito, quer dizer que os preços estão subindo muito, ele eleva a taxa de juros, a taxa Selic, para tentar combater essa alta dos preços. E isso faz com que o rendimento do Tesouro Selic suba. Então, é muito mais arriscado investir no Tesouro Prefixado. Mas eu posso fazer isso quando eu tenho ali um dinheiro que eu precise resgatar entre 2 e 5 anos a partir de hoje. E quando eu foco no longo prazo, não vai ser um melhor investimento. Vai ser uma combinação de investimento. Se tu quer, está sempre em alta. Se não, aí tem várias outras metodologias que tu pode aplicar de investimento a longo prazo. Mas se tu quer estar sempre em alta, aí tu vai combinar investimentos, montar a tua própria magara, a tua carteira de investimento, que vai contemplar não só ações, não só fundos imobiliários, vai combinar dólar, ouro também, vai ter investimentos de renda fixa também, e aí essa carteira como um todo, tu vai ter com foco no longo prazo. Então, tudo vai depender do teu objetivo, dos teus objetivos. Porque basicamente a gente investe, não é só para longo prazo também. Não é, poxa, estou investindo agora só pelo amanhã, só para daqui 10, 15, 20 anos. Não, tem coisas no meio do caminho que tu vai realizar. Então, tu investe, tu precisa montar um planejamento para todos esses prazos. Porque é para isso que serve o investimento. É para tu ter a vida que tu quer ter. Simples. Nada mais que isso. Para tu ter a vida que tu quer ter. E aí, cada prazo que tu tiver, tu vai investir de uma certa maneira. Curto, médio e longo prazo. E também, poxa, o quanto tu vai investir na Bolsa de Valores, o quanto tu vai investir em cada investimento, vai depender também do teu perfil, de como tu te sente ao investir. Mas isso tu vai ter mais acurácia, tu vai ter mais certeza, mais clareza, depois que tu colocar o pé na água. Depois que tu for lá, investir, e aí tu vê, opa, isso aqui está muito volátil, está variando muito. Uma hora tem umas altas, depois quedas, isso aqui está variando muito, não me sinto bem. E aí, tu vai indo e vai corrigindo a rota. Mas, tu precisa entrar. Tu precisa colocar o pé na água. Depois que tu colocou o pé na água, tu consegue ajustar. Não pensa que tu vai ter todas as respostas antes de colocar o pé na água. Não existe. Tu pode aprender, tu pode investir no teu conhecimento, Tu pode saber muito da teoria, mas a prática, ela também ensina. Ela tem um papel fundamental no aprendizado. Tu precisa aprender, claro, teoricamente, saber o que fazer, ok. Mas tu não vai aprender tudo. O teu medo todo não vai passar. Tu precisa te expor. Depois que te expôs, é diferente. Tu está ali, entende? Por isso que muita gente me pergunta, poxa, como que eu uso, como que eu faço simulações de investimento para eu me sentir mais seguro? A simulação, ela não vai te ajudar a te sentir mais seguro. Quando o teu dinheiro está ali, é diferente. Tu pode confiar. É diferente. E aí, ali tu vai começar a reajustar e ver, opa, eu me sinto bem assim? Será que eu deixo os percentuais? Será que eu aumento? Será que eu diminuo? E aí, tu vai vendo a rentabilidade que tu vai tendo, como a forma que tu vai te sentindo, e aí tu vai conseguindo calibrar melhor tudo isso. Leio bastante sobre investimentos, mas ainda não consegui ter confiança para investir. O que fazer? Quando tu tem um perfil, eu, no módulo zero do meu programa, do programa Investidor Sempre em Alta, eu falo sobre os dois perfis de alunos. Tem o aprendedor e tem o fazedor. E é muito nítido para mim assim. Em todas as turmas, inclusive nessa última turma do programa, já tem os dois perfis, que eu já consegui identificar, pelas perguntas que já chegaram para mim. Tem os aprendedores e os fazedores. O que é uma pessoa fazedora? Ela assiste uma aula e quer implementar. Ela assiste um vídeo e quer implementar. Ela já quer ir logo para a ação. E tem o aprendedor, que é esse perfil que, poxa, eu quero ler, eu quero saber, eu quero entrar, eu quero saber o detalhe, detalhe. Só que na busca por sempre ter mais e mais e mais e mais informação, tu acaba travando. Então, tu tem esse perfil de aprendedor ou aprendedora. E aí, o que acontece? Tu nunca consegue ter confiança para investir. O que é que tu precisa fazer? Tu precisa parar de te informar. De fato, tu precisa parar de te informar. Por quê? Tu está num fenômeno em que tu trava pelo excesso da informação. Tu está com obesidade mental. O que eu quero dizer com isso? Tu está com tanta informação na mente que tu está confusa. Se tu tiver... Tinha um problema antigamente. Antigamente, o problema é que a gente não tinha alternativa de investimento. Antigamente, eu digo 20 anos atrás. Não tinha alternativas. 10 anos atrás, já era bem menos conhecido. Só tinha poupança para investir. Isso era um problema. Porque não tinha outra opção melhor. Agora, surgiu um outro problema. Porque agora tem poupança, CDB, LCI, LCA, RDB, Nuconta, ações, fundos imobiliários, COI, títulos públicos, debêntures, CRIs, CRAS, dólar, ouro. Poxa, só aqui eu já coloquei 15. Commodities, opções. Consegue entender que o excesso de informação é tão ruim quanto a falta de informação? Então, qual é o problema aqui? Por que tu está travando? Tu está travando porque tu está querendo saber de tudo. De tudo. E como tu está puxando muita informação, provavelmente de fontes diferentes, tu está aprendendo visões diferentes a respeito da mesma coisa. Então, tu entra em contradição. Então, por exemplo, muitas pessoas chegam até mim querendo fazer trade, querendo especular. Eu não faço nada disso. Meu foco é investimento a longo prazo. Eu dedicar no máximo uma hora por mês com meus investimentos. Deu. Nada mais que isso. Quando elas chegam até mim e começam a aprender sobre investimento a longo prazo, elas travam. Colam as placas. Antigamente, no Exército, a gente dizia, tinha se ditado, colam as placas. Trava. Por quê? Porque ela tinha uma visão das ações. Ela tinha uma visão de mundo. Agora ela está tendo uma outra visão dos investimentos. E aí ela entra num conflito. Um conflito de o que é certo. E ela vai buscar uma terceira opinião. Terceira opinião. Eu lembro que meu pai sempre me disse, se algum dia ele disser que tem uma doença, vai em três médicos. Já foi no primeiro, ele disse que tem uma doença. Vai no segundo para confirmar. Mesmo assim, vai no terceiro para ver se é fato. E a gente quer confirmar as coisas. Só que tem metodologias totalmente diferentes. Visões totalmente diferentes. Então, talvez, numa pessoa tu aprendeu especulação. Que bolsa de valores é especulação. Que é day trade, que é swing trade, está tudo bem. Não é o que eu faço. É uma ótima forma de perder dinheiro. Aí, com outra pessoa tu aprendeu foco no longo prazo. Com outra pessoa, tu vai lá e aprende um outro método. Ah, é foco no longo prazo também. Só que é comprar ações, só ações e para esquecer. Perder de vista. Só ir comprando e deu. E o Vinicius, ele prega investir em ações, em seguros, investimentos seguros, fazer os rebalanceamentos, realocação da carteira, etc. Agora, tu começa a te perguntar. Meu Deus, piorou. Tu tinha uma informação, tu estava certa. Tu quis ir para a segunda, tu aprendeu uma coisa nova. Tu quis ir para a terceira, tu paralisou total. Tu for procurar mais, talvez tu encontre um quarto método. Tu vai investir em... Tu vai especular, na verdade, com opções, com derivativos. Outras coisas. Tu for para a quinta, tu vai conhecer uma outra estratégia chamada long short. Que é tu apostar na queda de uma ação e na alta de outra. E assim tu vai indo. O que que tu precisa? Uma coisa. Tu precisa de clareza para investir. Clareza. E aí tu vai ter que olhar o quê? Fruto de todas essas metodologias, de todas essas maneiras de investir que tu aprendeu. Qual delas, qual dessas metodologias é a que mais se encaixa com o que tu busca? Com o que tu procura? Bom, eu quero tentar ter uma renda mensal por meio da bolsa de valores. Tu quer? Tudo bem. Menos de 2% das pessoas conseguem, mas é tudo bem. Tu vai lá fazer day trade. Tu vai lá especular. Ah, eu quero... Eu tenho uma profissão. Eu quero pegar uma parte do meu rendimento, investir todo mês, aportar todo mês meus investimentos. E eu não quero dedicar muito tempo para isso. Opa, então tu te encaixa, por exemplo, no método investidor sempre em alta. Tu te encaixaria também em um outro método que chama buy and hold, por exemplo. Que é tu só comprar ações com os imobiliários, foco no comprar, comprar, comprar. Tu pode trocar, pode vender, mas tu está focando em... Sempre está comprando empresas. Ok, pode ser isso. Ou, poxa, não quero passar por toda essa volatilidade. Não quero passar por todos os momentos de queda das ações. Por aqueles momentos de queda desses 50%, 40%, 60%. Quero ter mais segurança no meu investimento. Então, opa, aí quem sabe o método investidor sempre em alta vai fazer sentido para ti. Entende? Mas tu vai precisar seguir um caminho. Pensa bem. É impossível tu sair de um lugar e chegar em outro lugar sem um caminho, sem um GPS. Tu precisa, no mínimo, de um mapa. Eu sempre me perdi quando não tinha GPS. Mas, até com GPS, às vezes eu me perco. A minha esposa pode falar mais sobre isso. Mas, assim, tu precisa de um GPS para sair de um lugar e para ir para outro. Porque se tu não tiver um método, não importa qual seja um método. Estou só dando clareza do porquê que tu trava. Porque tu precisa de um caminho específico. E seguir esse caminho. E fechar os olhos. Tem que agir que nem um cavalo. Ele só olha para frente. Não tem a visão lateral. É só para frente. Por quê? Porque se tu estiver implementando uma coisa, outra coisa, outra coisa, tu vai estar implementando filosofias diferentes. Que não vão ter gerar resultado. Porque tu está misturando várias coisas ali. Imagina tu pegar e fazer... Pegar uma salada de fruta. Queria fazer uma salada de fruta, mas não colocar só fruta. Tu acha que vai ficar bom? Colocar massa, feijão, tomate, cereja e chuchu. Não vai ficar bom. Não vai funcionar. Então, tu precisa seguir uma linha, uma estratégia. Um método. Quando tu tem um método, somente um, não importa qual, aí tu vai conseguir destravar. E aí tu precisa ver o que tu busca nos teus investimentos. Tu quer extrair uma renda mensal? Tu quer tentar? Tu não tem profissão. Sei lá, tu está desempregado. Tu quer tentar extrair uma renda mensal? Eu te aviso. Na minha concepção, olha, 99% de certeza que não funciona. Por quê? Porque os dados mostram isso. Pesquisas mostram isso. Não. Quero investir com foco no longo prazo? Outra coisa. Quero investir com foco no longo prazo, mas sem passar pelas quedas da bolsa? Outra coisa. Então, a depender do que tu procura, tu vai escolher um método. Mas tu precisa de um método. Enquanto tu não tiver um método, tu nunca vai conseguir agir tranquila, com segurança. Jamais. Por quê? Porque tu está paralisada pelo excesso da informação. Tu precisa ter uma ignorância seletiva. O que é uma ignorância? Ignorância seletiva. Tu precisa optar, fechar os ouvidos, não escutar outras coisas. Tem que seguir um caminho. Tu segue um caminho, tu chega num ponto. Se tu seguir vários caminhos, tu vai estar indo por um, por outro, por outro, tu não vai chegar em lugar nenhum. Tu vai ficar perdido, talvez andando em círculo. Depende do caso. Então, tu precisa de um método. Assim, tu consegue ter confiança. E tu vai ter que escolher ele. Só age a partir daí. Não age enquanto não definir um método. Quais as melhores corretoras? É necessário ter mais de uma corretora? Vamos lá. Quais as melhores corretoras e é necessário? Vou responder de trás para frente. Gente, não é necessário investir por meio de mais de uma corretora. Mas, sempre para investir, tu vai precisar de uma corretora. Por quê? Não tem como, gente. Tem muita gente que me pergunta assim, ó. Vinícius, como que eu faço? Eu quero investir por conta própria, sem ser por meio de corretora. Tem um erro conceitual aqui. Sempre vai ter que ser por meio de corretora. O que é uma corretora? Uma corretora é uma ponte que liga um investidor ao investimento. Não tem como acessar o investimento sem uma corretora. Sempre tu vai precisar daquele intermediário aí. Aí tem empresas que não são corretoras, mas elas meio que se denominam como corretoras, tá? Que aí serve para tu pegar, colocar o teu dinheiro lá e aquelas pessoas vão pegar o teu dinheiro e vão investir de alguma maneira. Vão provavelmente investir dificilmente. Mas vão pegar e vão apostar em alguma coisa, vão especular em algum lugar. E aí já viu. Aí vem os resultados frutos disso. Mas tu sempre vai precisar de uma corretora de valores. Porque isso é lei. Não tem como investir no tesouro direto, por exemplo, sem ser por meio de uma corretora. Não tem como tu investir nem pelo banco sem ser por meio de uma corretora. Porque na verdade no banco, quando tu investe pelo banco, Ah, comprei ações, eu sou correntista do Banco do Brasil. Comprei ações pelo Banco do Brasil. Não foi pelo banco, foi pela corretora do Banco do Brasil. Porque isso é lei, é regra. Só que a corretora, ela é somente uma ponte, é um intermediário que liga tu, o investidor, a um investimento. Então, quais tu sempre vai precisar, tá? Não tem como investir se não for por meio da corretora. Quais são as melhores opções? Olha, aqui que tem um pulo do gato que poucas pessoas percebem. Mas a corretora, ela é só um detalhinho. Ela não é a coisa mais importante dos teus investimentos. Ela é uma das menos importantes. Por quê? Justamente porque corretora é somente uma ponte. Por exemplo, o teu dinheiro investido, ele não fica na corretora. Se tu vai abrir uma conta numa corretora, um processo totalmente online, totalmente gratuito, rapidinho tu consegue abrir. É igual abrir conta em banco, tu vai precisar de documento oficial com foto, comprovante de residência, e basicamente é isso. E aí tu consegue fazer isso direto. E os dados de uma conta bancária é tua. Que tu tem que registrar, porque aí tu só consegue fazer transações com essa tua conta bancária no teu CPF. Aí tu abre a conta rapidinho no celular ou no computador, na internet mesmo. Em minutos ele cruza os seus dados com a Receita Federal e já tá tudo aberto a conta na corretora. Aí tu vai fazer o quê? Qual é o processo? Tu vai, daquela conta bancária tua que tu cadastrou na hora de abrir a conta na corretora, tu vai fazer uma transferência de dinheiro pra corretora. Então, pra tua conta na corretora, tá? Vai estar vinculado ao teu CPF, por isso tem que ser vinculado ao teu CPF. E aí, quando tu entrar na plataforma da corretora, vai aparecer pra ti que tu tem X reais pra investir. Aí tu vai pegar aquele dinheiro que tu vai investir. Digamos que tu investiu em ações. Onde que vai estar o teu dinheiro? Vai estar na corretora? Não. O teu dinheiro vai estar lá na bolsa de valores. Digamos que tu decidiu investir num fundo de investimento. Onde que vai estar o teu dinheiro? Comprou um fundo de investimento por meio da bolsa, vai estar custodiado onde? Na bolsa. Tu investiu em títulos públicos. Onde que vai estar o teu dinheiro? Vai estar também na bolsa de valores, na B3. Porque tem uma parte da bolsa que é responsável por custodiar todo o dinheiro investido em títulos públicos. Tá? Então, o teu dinheiro, ele nunca tá na corretora. O único dinheiro que tá na corretora é aquele dinheiro que tu transfere pra lá e tu deixa ele parado, sem investir. Mas a partir do momento que tu fez o investimento, o teu dinheiro não fica lá. Então, por exemplo, o que acontece se uma corretora falir, se uma corretora quebrar? Nada. Absolutamente nada. O teu dinheiro não tá na corretora. Só se tiver dinheiro parado lá. Agora, se o teu dinheiro tá investido, não tem problema, zero estresse. O que que tu vai ter que fazer? A corretora faliu, tu vai ter que pedir portabilidade dos teus investimentos, transferência de custódia, dois termos pra mesma situação, pra uma outra corretora. Aí, na prática, o que que muda? O teu dinheiro vai tá no mesmo lugar. Custodiado, guardado, no mesmo lugar. O que muda é que, basicamente, num site, numa plataforma, aparecia os teus investimentos. Agora vai aparecer no outro. Porque tu vai abrir uma conta em uma outra corretora que não tem aí da falência. Basicamente, essa é a mudança. Isso é o que muda, tá? Mas nada além disso. Por isso que eu te digo, ó, a escolha da corretora é uma das coisas menos importantes. O que que tu tem que dar atenção aqui? O que que eu gosto é prestar atenção, tá? Que seja uma grande empresa, que seja uma das maiores corretoras. Por quê? Porque as corretoras são aquelas que têm as melhores estruturas, têm os melhores sistemas, têm a interface, a experiência ali no aplicativo, no próprio site. Eu prefiro investir por meio do computador, mas tu pode investir pelo celular também. Tem isso tudo melhor, sabe? E, além disso, elas são as que dão mais lucro, porque elas têm mais clientes. Tem uma base maior de clientes. Então, é menos difícil, é mais difícil delas quebrarem, delas falirem, né? E aí, tu não tem esse trabalho, digamos assim, de ter que fazer a portabilidade dos teus investimentos de uma corretora pra outra. E aí, tu pode escolher várias, tá? Por exemplo, quais são as maiores do país? Tem a corretora XP, que é a maior do país. Tem a corretora Rico, tem a corretora Easy Invest, são algumas das mais antigas. Tem a corretora Clear, tem o BTG Pactual Digital, que é a corretora do Banco BTG Pactual, Banco de Investimento. Tem a corretora do Banco Inter. Tem várias e várias e várias corretoras. Qual o critério maior que tu vai usar pra isso? Depende de como tu inverte. Poxa, Vinícius, eu quero seguir recomendação de investimento. Tá bom, pior que isso, só tu fazer trade, na minha visão. Mas, se tu quer fazer isso, tu vai ter que buscar uma corretora que atenda isso. Ah não, Vinícius, eu entendo que eu preciso investir por conta própria, porque ninguém é melhor do que eu pra saber quais são meus objetivos, qual o meu perfil e como eu tenho que investir. Então, opa, se tu vai investir por conta própria, sem ficar seguindo relatórios que mudam as ações todas as semanas, só pra tu gerar carteira e pagar mais taxa, sem tu tá seguindo orientação de outras pessoas, tu tá investindo por conta, que é o processo que eu considero o melhor pra qualquer pessoa, o que acontece? Olha aquela corretora que cobra as menores taxas. Simples. E aí tu tem três principais opções aqui, né, tem, por exemplo, a Rico, a corretora Rico, taxa zero agora pra tudo, tem a corretora Clear, que é a taxa zero, essas duas corretoras são da XP, tá, mas a XP ainda cobra, a Rico e a Clear não, tem outra corretora que é a taxa zero pra tudo também, que é a corretora do Banco Inter, e aí tu pode investir por meio dessas. Se tu quiser algum produto, algum tipo de investimento que não tenha nelas, aí tu pode abrir conta em uma outra corretora. Por exemplo, eu invisto por meio de duas corretoras, eu invisto por meio da Clear e do Banco, e do Banco não, e do BTG Pactual Digital. Por quê? Porque tem alguns investimentos que não tem na Clear que eu quero no BTG Pactual Digital. Então, por isso que eu invisto por meio dessas duas. Poxa, Vinícius, tu não poderia fazer isso por meio de uma só? Ó, poderia, por exemplo, se eu investisse por meio da Rico, eu poderia investir só por meio da Rico, mas eu ia pagar mais taxas em dois tipos de investimento, que não tem na Rico. Então, eu opto por investir por meio de duas. Na época que eu ficava testando várias estratégias diferentes, eu já investi por meio de seis corretoras diferentes. Seis corretoras, mas aí realmente começa a encher o saco, porque tu nem lembra onde é que tá cada investimento. Mas assim, ó, até duas corretoras, estourando três, tá tudo bem. Mas se quiser ficar só com uma também, tu pode, não tem problema. Só, provavelmente, tu não vai encontrar todos os investimentos nas suas melhores performances, digamos assim, na mesma corretora. Tu vai ter que abrir mão, vai ter que pagar uma taxinha maior por um. Sabe? Se for investir por meio de uma. O lado positivo, a vantagem é que tem comodidade. Mas basicamente é isso. É isso que tu precisa fazer. Porque tu não tem mais risco por investir por meio de uma corretora. Porque, na verdade, quando tu investe por meio do banco, tu já tá investindo por meio da corretora do banco. Tu já tá na corretora. A diferença é que ela não é ligada ao banco. Entende? Então, sempre que tu for investir, é por meio de uma corretora. Tu só vai escolher ou uma independente ou uma corretora de banco. Mas, uma corretora tu vai ter que escolher e tu não tem risco nenhum no que se refere à quebra da corretora se o teu dinheiro tá investido. Se tá investido, ele não tá na corretora, ele não fica lá. Então, não importa tanto assim qual corretora tu vai escolher. O importante é tu ver aquela que tem as menores taxas. E hoje, as que tem as menores taxas, principalmente pro investimento em ações, fundos imobiliários, é taxa zero, é a Rico, é a Clear e a do Banco Inter, corretora do Banco Inter. Aí, se tu quiser investir em outro tipo de investimento, aí tu tem que ver exatamente o que é que tu procura, pra poder ver uma outra corretora. Por exemplo, pra investir em dólar e ouro e a minha reserva de liquidez, eu deixo lá no BTG Pactual Digital, que tem, na minha visão, as melhores opções pra isso. Mas, basicamente, respondendo objetivamente a pergunta aqui. Não é necessário ter conta em mais nenhuma corretora. E as melhores corretoras, dei vários exemplos, várias opções. E mais do que ter falar quais são essas, quais são as melhores, eu falei as que eu uso. Porque eu acho que melhor do que eu ter que dizer o que fazer, é ter que dizer o que eu faço, o que é que eu tô fazendo, né? Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se tu aprendeu coisas novas aqui que merecem, vale a pena ser compartilhado, pega isso daqui e faz o seguinte, ó, que embaixo tem algum botão de like, curtir, gostei, clica nele, porque assim as redes sociais vão divulgar pra mais pessoas, certo? Além disso, tu conhece gente que pode ser ajudada por esse conteúdo? Compartilha direto, manda pra grupo, no WhatsApp, só não deixa essa mensagem morrer aqui, tá bom? Além disso, faz o seguinte, ó, aproveita e já me segue no Instagram. No Instagram é arroba marinovinicius, tudo junto, arroba marinovinicius, porque toda quarta, 19h27, tem essa live de perguntas e respostas. E mais, se tu quiser ir além e receber conteúdos praticamente diários, realmente conteúdo exclusivo que não vai pras outras redes sociais, pra tu conseguir cada vez estar mais perto de estar sempre em alta, ou seja, lucrando independentemente se as ações estão subindo ou caindo, quando tu investe na bolsa, faz o seguinte, entra no meu grupo no Telegram que se chama Galera Sempre em Alta. Pra lá eu mando áudios, eu não mando vídeos, então eu não preciso de câmera, eu não preciso de microfone, eu não preciso de iluminação, nada disso. Assim eu consigo mandar muito mais conteúdo que eu não conseguiria se eu tivesse que gravar um vídeo, eu não conseguiria produzir tanto assim. Por isso que eu mando mais pra lá, tá? Então como que tu faz isso? Muito simples. Tá me assistindo pelo YouTube? Aqui embaixo na descrição tem um link. É só clicar nesse link. Tá me assistindo pelo Facebook? Aqui embaixo, nos comentários, tem um link pra entrar lá. Tá me assistindo pelo Instagram? Pronto, faz o seguinte, ó. Entra no meu perfil no Instagram, arroba marinovinicius, clica no link que tá lá, clica em Telegram e pronto. É isso aí, tu vai estar dentro da Galera Sempre em Alta. Certo, gente? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau.